O uso das novas tecnologias está cada vez mais presente na nossa vida e consequentemente no cotidiano escolar. Para melhor atender essas demandas, a Secretaria de Educação e Cultura de Vinhedo criou a CEFORMI, Central de Formação e Mídias. Esse espaço trará formações em diferentes mídias, possibilitando a criação e compartilhamento de informações, trabalhos e experiências pedagógicas realizadas por professores e alunos da nossa rede municipal. Buscando alinhar nossos trabalhos com as exigências da BNCC no uso de tecnologias e na reflexão sobre seu uso consciente no cotidiano. Com o foco no campo das inovações tecnológicas e educacionais, estamos criando diferentes mídias para viabilizar o compartilhamento de novas práticas pedagógicas e, principalmente, para divulgar aquelas que já acontecem nas nossas escolas. No nosso canal educacional no YouTube, professores e alunos poderão divulgar seus trabalhos contando com um estúdio e equipamentos de gravação e edição profissionais. Teremos também a produção de outras mídias, como um podcast, com discussões sobre assuntos pertinentes para a nossa rede. A C4Me traz propostas de inovações para a Rede de Educação de Vinhedo.